O rapaziada, automático, saiu o apoio Segura a cachorra da erpina Só um salvinho rapaziada, vamos que vamos Mais um vídeo começando aqui no canal dele, grau de bike Tamo partindo pro evento, certo? E tá ligado, né? Deixa o likezão no vídeo A gente vai gostar ali no evento do Jaraguá, certo? Vamos embora Vamos embora, parceiro Ó Minha rapaziada, tá ventando um pouco, mas vamos embora, certo? Tô usando um tênis aqui diferente, tá meio solto no pé, parece Vambora Minha irmã, beleza? Jaraguá é nóis Vai tá saindo tarde de casa, hein, troca? Uh Vou fora, hein? Pouco grau e... E mais rapidez hoje, certo? Rapaziada, gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like Você tá chegando aqui agora Já se inscreve no canal pra ajudar a gente, certo? Vamos aos 200 mil inscritos, minha troca Isso é louco Tamo quase chegando Aos 165 mil, certo? Vamos que vamos, tá ligado Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Deixa o cavalo correr, para nós chave, deixa o cavalo correr, para nós escutar Parece que entoi, mas dá uma espetadinha Arruma as malas aí, vem, vamos lá, mas é Que isso aqui é tudo certo Estou olhando para o cara, quase batia o guidão Rapaziada, vamos aqui, vamos, certo? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, escorrega esse tênis aqui, mano Olha, chegou a cachorro da área fina Aí, minha rapaziada, chegamos no eventinho certo, já chegamos no finalzão Mas vamos aproveitar um pouquinho, né? Tá ligado Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente Aqui já, com as notas, você leva um pau Olha, aqui vamos mudar o tomate Vamos lá Vamos lá, dois depois Ó, rapaziada, o automático saiu um apoio Ó, vamos embora Ó, segurou Mano, o pneu está um pouco murcho, troca Será que não vai até lá embaixo? Vamos ver até onde já vai que vai Ó Já abriu um negócio aqui também, ó Ah, não deu Poxa, andou pra caramba ainda, filho Vambora Vai devagar, meu filho Vambora Bora, 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 bora Marcha a bigode O que é o que é esse? Oi, cê, vai pra lá não? Vai me dar um sétimo, vai, dá um sétimo, vai, 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 vai Vai até com sétimo, hein? Vai gravando o sétimo Toma, tchau Ruiz Toma 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 Tom Olha Menor, pra cortar o pescoço aí Menor Mas tome ele Não sei lá, acho que saiu Não sei lá, não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá